É o tipo de líder que deixa sua marca, e o mundo está precisando de novos líderes, né? Vamos juntos? Quanto de você existe naquilo que você odeia? Quer saber mais? Clique em gostei e fica comigo após a vinheta. Quanto de você existe naquilo que você odeia? Ao dizer essa frase, Freud coloca em xeque os behavioristas e cognitivos comportamentais que vendem um mundo colorido de conto de fadas, ou um romance de estímulos e respostas. Onde você, sendo um ser bondoso, age com bondade a outro ser, e esse outro ser devolve sua bondade com mais bondade. Isso seria lindo se fosse real. Mas o mundo realmente não funciona dessa forma. Não é bem assim que as coisas acontecem. Freud, assim como todo racionalista alemão, propõe que cada ser humano é um ser único, mas ele não vive em um mundo onde ele é o centro das atenções. Ou seja, como todo realista, ele compreende que vivemos em uma selva. Mundo onde é cada um por si, e não importa se você é sempre bondoso, mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer com a maldade de outros. Mas o que fazer quando o errado somos nós? Isso mesmo, ao depararmos com algo que você odeia em outra pessoa, será que aquele outro não é igual a você? É possível vermos várias ocasiões onde de fato Freud e a psicanálise tornam-se reais. Mas contra fatos não há argumentos, já diziam os positivistas. Alguns pais abominam o comportamento de seus filhos. Muitas vezes esse descontentamento com os filhos promove sessões de aberrações onde há agressão, seja ela psicológica, verbal ou até física. Mas a grande pergunta é, será que aquela criança é o espelho do adulto? Líderes, patrões, chefes punem certas pessoas e tudo acontece porque aquele líder reconheceu no outro muito de si e por isso era necessário aparar as arestas antes que aquele outro tomasse conta da situação. Na verdade, o foco é sempre esse. No processo de projeção, o assunto sempre é o poder. Você vê o falo do outro igual ao seu, então responde de forma agressiva para derrubar o falo do outro porque só pode ter um líder, um dono, um chefe. Somente você pode gritar ou falar mais alto. Uma tarefa ótima que costumam trazer para alguém dominador é aquele em que ele deve responder a seguinte indagação O que de mim me incomoda no outro? Ou então, quais as situações que falam sobre mim, mas projetadas no outro? Na projeção, a consciência se dá de fora para dentro Ou seja, se você consegue observar suas virtudes e seus defeitos quando fala de outra pessoa essa outra pessoa quase sempre precisam expressar em você algum sentimento Geralmente, o ódio e a raiva são ótimos para expressar seus defeitos em outros Nós, os seres humanos, gostamos de enumerar e catalogar as pessoas como se traçássemos um plano cartesiano, estilo descarte em todas as nossas relações e interações sociais E tudo isso acontece em milésimos de segundo Porque nosso cérebro é uma máquina que separa as informações e coloca cada item no seu devido lugar As coisas que precisamos para agora ficam na consciência Aquilo que é automático fica no pré-consciente, como andar de bicicleta Já aquelas coisas que não precisamos agora vão para a lixeira do cérebro Chamada de inconsciente Lá, tudo isso um dia vai voltar para você Mesmo que você ignore tudo isso agora Que tal refletir sobre isso? Gostou do conteúdo? Clica em gostei Inscreva-se no canal E até a próxima Se Deus quiser Inscreva-se no canal E até a próxima